O espetáculo aqui para o lugar. Quarto lugar, essa filha aqui é puro talento, Lourinha 2L. Pega o paladinho, pega essa filha, né? Pega o paladinho para o paladinho. O cara vai lá, o paladinho para o paladinho. Certo lugar, o paladinho para o paladinho. O paladinho para o paladinho para o paladinho.